Zona Norte sempre foi um reduto da nossa comunidade, né? Pegando, você pega aqui, Zona Norte, você vai pegando aqui Pirituba, Cachoeirinha, Casa Verde, Bairro do Limã, vai subindo, Curuvi, Vila Maria, era um povoado, até hoje ainda é um povoado muito grande e muito consistente. Aliás, o envolto de São Paulo, ele é dominado pela nossa comunidade. Nos anos 50, as músicas que estavam dominando o mercado negro, você falava num Ray Condef, num Glenn Miller, num Billy Batesfield, num R. James, num Tommy Dorsey, num Billy May. Você só falava nas grandes orquestras. Antes de eu mexer com discos, de mexer, de querer ser DJ, de colecionar discos, de mexer com discotecas, essas coisas todas, eu queria ser tecladista, eu queria tocar piano. De domingo, de agora, toda a nossa comunidade, uma boa parte da nossa comunidade, no baile, eu me entusiasmei com aquilo e fiquei imaginando o que eu poderia fazer para contribuir naquele movimento. Eu venho de uma época que eu via, em São Paulo, os caras dançarem músicas mais antigas, que já eram músicas mais antigas, mais músicas, da década de 40, da década de 50. Você tinha o Strict Prima, já cantava, você tinha o Ray Charles. Aquilo que para nós era swing, para eles virarem o samba rock. A minha geração nunca falou, ela nunca exerceu o samba rock. Aliás, ela nunca permitiu que se falasse o samba rock. Porque para mim, na minha ótica, samba é samba e rock é rock. O rock de Ray Charles, para dançar, tinha que ser dançado esse jeito. Então, o que acontece? O livro brasileiro passou a dançar essa música com o samba rock. Eu chego no centro de São Paulo, por volta de 1964, na época da ditadura. Você imagina você vir para a Avenida Rio Branco e encontrar a negrada da Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Itaberaba, Casa Verde, Barro do Limão, tudo aqui na Avenida Rio Branco. Aí eu me lembro que nessa época, eu comprei um aparelho que o pessoal chamava de Eletrola. Não me lembro qual o nome certo. Acho que era Eletrola, um aparelho que tinha um toca-disco e tinha duas caixinhas. E eu me lembro que eu juntava isso assim com uma quantidade de disco, juntava aquela outra maletinha. Nos domingos eu colocava o pessoal na praça para dançar. E eu vivia caçando assim, tipo, ah, quem vai fazer aniversário? Se você for fazer aniversário, eu vou tocar no seu aniversário. Eu conseguia ver a força da nossa comunidade, mas não conseguia ver o objetivo da nossa comunidade. Na época tinha os bares do Águia, Maulinho, Charistinho, os Carlos, os bares considerados os antigos. Eu era moleque, eu não sabia que existia os bares. O meu mano, família, me deu um toque e falou assim, pô, Luizão, vamos num baile? Baile? Eu falei, baile é um domingo. Aí nós fomos num baile na 24 de maio. Tinha um salão lá, 24 de maio, lá no oitavo andar. Um baile rolando, um baile legal, um baile cheio, 500 pessoas, mais ou menos assim. E era o baile do Amaury. O Amaury que fazia os baile de nostalgia. E eu era moleque, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, mais ou menos, 14, não sei lá. E daí o que vocês fazem no sábado e no domingo? Sábado e domingo? Curtimos o som. Que som? O som da pesada. A partir daí a coisa abriu mais na minha cabeça. Mas para o conhecimento. O conhecimento das músicas, de coleção de discos, tal e tudo mais. Tinha elemento que mandava fazer dois ternos. Mandava fazer dois. Eu me lembro, por exemplo, o aristocrata fazia o baile das debutantes. Então toda menina que ia passar dos 14 para os 15, 16 anos, ela ia para o baile da debutante do aristocrata. Aí você tinha um outro baile, que era o baile das Marias, do Sr. Ezequiel. Um baile que se concentrava mais no Bom Retiro e pegava mais as costureiras. O nome Chico Show apareceu assim. Eu queria... Ele tinha um... Um salão de baile de São Paulo, que era da camisa verde, que chamava São Paulo Chique. São Paulo Chique antecede a Chico Show. Ele era São Paulo Chique. Ele era da camisa verde, que chamava São José de Tobias. E lá tinha um grupo de samba que se chamava Chico Samba Show. Os blues são as coisas que a gente mais gostava de tocar. E são poucas pessoas que tinham esses discos que podiam rolar. Então, naquela época, era Eduardo, a Mauri. E o São Paulo Chique era uma casa só de samba. Não tinha baile. Fazia lá uns baile de vez em quando, o tal de Eduardo. O tal de Eduardo, não. O Eduardo, eu não era conhecido. Era uma casa que tinha uma coletividade legal, não tinha o pessoal. Ou seja, era um líder da galera. As empregadas domésticas frequentavam a rua direita. Só negras. Aí, você descia um pouco e ia para a Praça da Bandeira. Chegava ali, na Praça do Correio, os ônibus que saíam no sentido 9 de julho ali, que ia para a região de Santo Amaro, Capão Redondo. Aquela região, aquela pegada. Ela falava, pô, mas não é possível, meu Deus do céu, tanto negro, mas não estou vendo aqui uma coisa concreta. Eu falei assim, bom, agora o resto é uma alternativa. Eu preciso dar uma organizada nesse pessoal, dar uma organizada, ter pontos de concentração. Tudo, sabe, maquinando, ter pontos de concentração para facilitar o trabalho e para buscar novas lideranças. Aí, nós fizemos um corredor que passava pelo mapping, com duas pontas. Uma ponta na esquina da rua direita, que até hoje eu chamo de meio escritório eterno, e a outra ponta parando no mapping. Então, virou ali um corredor. Todo, todo pelo carro, o elemento saía do embu, ele falava, eu fui ao mapping. Aí, depois, ele circulava 24 de mar e adjacência. Eu, que era da Zona Sul, eu sabia que tinha um baile na Zona Norte, porque eu vinha até o mapping. Se eu ficasse lá na Zona Sul, jamais esses papéis iam até a Zona Sul. Então, havia necessidade de se formar novas lideranças e lideranças locais. Uns 15 anos, mais ou menos, tinha uma política aqui em São Paulo. Então, surgiu eu e o Eduardo com novas ideias, para mostrar até onde ele vai curtir o fim de semana. Nós viemos aqui no mapping, para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir. Todo mundo, não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, você entende? Nós viemos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. O determinado lugar se você se sente bem, se você se sente gente. Não se você vegeta, você quer sentir. Você quer sentir gente. Por mais que a polícia viesse, com a finalidade de acabar, por mais que o governo montasse todo um esquema para acabar com o movimento, o movimento está vivo até hoje. Por mais que a polícia vinha e arreava o pau, a escola de samba abria de novo. O salão de baile nosso abria de novo. Quando eu comecei a curtir, eu comecei a curtir por volta de 1972, 73. E geralmente não tinha casa negra. Geralmente a gente fazia nossos eventos em casa familiar. A gente reunia entre amigos e fazia os eventos. Você vê que naquela época, nós se chamamos de James Brown. Pô, James Brown. O cara era um papa. Era um papa de tudo. Ele é. Ele é até hoje. Ele é moderno de música. Na minha época, na quermesse, eles cercavam e você podia dançar. E eu me lembro que tocava o Little Richard. Você entendeu? Vocês falam de James Brown, mas vocês não falam sobre aquele que é mais velho do que o James Brown. Little Richard, né? É 75, 78. Quando em 78, 79, eu começo a perceber que já vem uma nova geração. Existe alguma coisa, existe alguma proposta a mais para vocês se reunirem aqui? Não, a única proposta que existe aqui é o termo de fazer amizade, entende? Com qualquer tipo de raça. Sabendo que todo mundo que chega, que sabe chegar e aceita entre nós todos aqui, entende? E a raça é o único meio que a gente pode se reunir. Porque não há outro lugar, entende? E isso aqui, gerações na geração, nós estamos sempre aqui. E faz isso, vamos ficar sempre. Tem os filhos nossos aí, tem outros. E continua a tração, entende?